É, tem que olhar o rótulo, porque assim, a gente olha zero, light, diet, e a nossa regulação de rótulos, ela é muito falha. Então, um light, por exemplo, eu tenho que reduzir 25% de alguma coisa, mas eu posso aumentar. Ah, reduzir 25% de gordura, mas em contrapartida, vai lá pra dar aquela consistência que a gordura daria, eu pego, vou e falo com amido. É. Então, é... Se a glicemia, seu índice glicemia, ela pode. É, então assim, não cair nessa história de que é diet, é light, é zero, porque é furado. É furado, é... trabalhar mesmo, tentar o máximo possível, trabalhar com alimentos integrais, trabalhar com alimento mesmo, não trabalhar, trabalhar o mínimo possível com coisas processadas.